Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave, bora pra mais uma gameplay de eFootball 2024 aí, cara mudei do Barcelona pro Parmeira mano, só que como não tá escrito Parmeira aqui é barra funda, então cês tão ligado que é o verdão né, então vamos jogar aí contra o Cobenham, sei lá como é que fala o nome dessa porra, mas bora pra essa guerra aí, deu uma arrumadinha no time, peguei um menino mais bruto e vamos ver aí o que que a gente ganha mano, vou fazer esse contra a máquina, aí eu vou começar a eventir contra os PVP aqui pra ver o que que acontece mas tá rolando legal pra caralho, espero que vocês gostem, se você curte o conteúdo, deixa seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever, beleza? Bora, bora pra essa gameplay Bora meu Parmeira Tem que sair na velocidade, a hora é essa Abriu pela esquerda Melly Olá Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar Melhor que isso, impossível Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível Mas que peço Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão Faltou pouco, hein? Faltou pouquinho, hein? Ih, caralho É, vacilou é bico dão, tio Vacilou é pimba Mas, hein? Se vai pro gol, entra O goleiro não ia chegar nessa bola, não Retomaram a bola na hora Tirou dali Acabou porra nenhuma Acabou porra nenhuma Lime Botou pra correr Ele consegue afastar a bola na hora certa É que é nossa, juiz Saiu pela lateral Porra é dos caras Como assim é dos caras Tentou mais um drible e acabou sem a bola Lime 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 Ninguém segura Onde é que ele vai parar? Ô, louco, tava impedido aonde? Marcado impedimento Boa, gato tava Por enquanto Aí é caixa, tio Aí é pouca conversa É um golaço da porra? Um golaço, sem chances de defesa Que golaço, isso aqui é chute colocado O cara sabia exatamente onde estava e onde tinha que colocar a bola Esse para aplaudir de pé Caminho aberto, 1 a 0 Agora aí não Isso Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Tinha que dar só uma segurada Demais, foi demais Olha Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance De marcar um gol, não dá para despediçar esse tipo de oportunidade não Nossa senhora É dele Corteiro aberto, está saindo um gol atrás do outro Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro Mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu Estamos agora com dois a zero no placar Pois é, preciso ter sorte da vida, quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Nossa, que golaço do palestra, papai É isso, é disso que eu estou falando Da porra nenhuma Passe para frente Oé O Deligt O adversário nem teve tempo de respirar É isso, primeiro tempo atropelo, né? Como diz a música, está fácil, extremamente fácil Eles conseguiram essa vantagem de 3 a 0 em 45 minutos E se colocaram numa posição muito confortável para a segunda etapa Até aqui foi uma apresentação digna dos três gols marcados Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo Um espetáculo maravilhoso, pode chamar a família Chutou Chutou igual ao cu, né? Filha da puta É a finalização, incrível É um cara que tem energia de sobra Messi Assensio Recebe Messi Leimann Nossa, ia ser um golaço, velho Contraparar não é crime, não É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada Nelly Messi Tenta achar alguém desmarcado Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu Boa bola, pode dar certo Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu Abriu o jogo lá na direita A metida de bola Messi Demorei, demorei, demorei Como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair o gol Claesson Ele se antecipa bem Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Agora é com Messi Com o passe Pode ser uma boa chance O time teve uma bela chance de contra-ataque Mas acabou errando feio Bateu pro gol Essa aí é chegou, hein? É, o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida Ganhou por cima de cabeça Ele conseguiu É, o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida Eu perderia também Mas aí é outra história, né? Nelly Claesson O juiz está parando O jogo está na partida Falta juiz, falta mesmo Que porra foi essa? Claesson Agora tem que apertar aí Grande defesa Ele estava muito pressionado Mas ainda assim é um cara que pode acertar esse tipo de bola Boa manobra da defesa pra conter o ataque É goleirão, rapaz Que pesaça do goleiro Como dizem por aí Essa é uma aula de contra-golpe Um contra-ataque de Almanac Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Ele tem espaço pra finalizar Pode sair o contra-ataque Geralmente é isso que acontece Ele viu uma boa opção à frente Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Lá vem o time para o ataque Ele já ia entrar com o bola e tudo Opa, é falta dele Foi falta, foi falta mesmo Amarelou, 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 amarelou Chocou muito forte Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela E muita inteligência pra não deixar o adversário jogar O Diogo Gonçalves O Diogo Gonçalves Lá vem o lançamento Demorei Demorei Você também tá pegando pesado, hein Não é falta, porra Recebeu em boa posição Ótima jogada na frente Bela recuperação do time Esse carrinho aí foi salvador Baita roubada de bola Ele evitou que seria um gol certo Olha, Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer Quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não Metida de bola ali pro companheiro Bela leitura de jogo Sim, boa antecipação Ergue o braço Dá-lhe porco, dá-lhe porco Coisa boa E é isso, rapaziada Essa foi mais uma Gameplay de Futebol 2024 Se você gosta do conteúdo, deixe seu like, seu comentário Não esquece de se inscrever, mano Tamo junto, então E até a próxima